Creio que sim, esse processo já vem ao longo do tempo se arrastando, né? Já pudemos entrar em vários detalhes, mas a presença da Presidente da República hoje foi muito importante para tirar algumas dúvidas, para confirmar a legitimidade dessa situação da análise do impeachment e deixar claro o amplo direito de defesa aonde a Presidente da República está tendo a oportunidade de responder os questionamentos de todos os colegas senadores da República. Eu tenho consciência que não muda o resultado, mas fortalece o processo democrático, fortalece a oportunidade para que o Brasil todo tenha na sua história o registro de um fato que aconteceu e que todos tiveram uma ampla oportunidade de defesa.